A gente queria que o pessoal tá pedindo pro deputado Kim apresentar a emenda antiprivilégio pro canal. Opa, emenda antiprivilégio é um projeto que eu tenho trabalhado há um ano, né, pra conseguir as assinaturas necessárias, que é basicamente fazer com que na reforma administrativa que a gente tá debatendo, juiz, promotor, político, todo mundo que ocupa o topo da elite do funcionalismo público esteja dentro da reforma. Não tenha privilégio pra ninguém. O governo Bolsonaro demorou dois anos e meio pra mandar uma reforma administrativa e mandou só pra base. Mandou só pro policial, mandou só pro professor, mandou só pro enfermeiro. E não mandou pro elite, que é onde realmente tem privilégio. O policial não tem privilégio. O policial tem suas prerrogativas, o professor não tem privilégio. Imagina, que professor ganha mais que 39 mil reais o teto de gasto? Que policial ganha mais de 39 mil reais o teto de gasto? Ninguém é nenhum. Isso tá no Ministério Público, no Judiciário, às vezes no Parlamento, que o Bolsonaro não teve coragem de enfrentar e nós estamos colocando na reforma. A gente precisa de 171 assinaturas. Estamos há um ano coletando, faltam 16. O prazo acaba na semana que vem. A gente fez um site da Cunha só pras pessoas saberem quem assinou, quem não assinou. E pra pedir pro deputado assinar pra perguntar a posição dele é antiprivilégio.mbl.org.br. O deputado Kim tá defendendo uma emenda num projeto de lei pra acabar com privilégios de cargos de elite na administração pública. Quem é contra a mamata, quem é contra esse desvio de verba, entrar no site antiprivilégio.mbl.org.br. É, férias de 60 dias. E ó, veja só, tá tendo reação forte. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros fez um artigo na Folha descendo o pau na minha emenda, dizendo, olha só, escuta essa. Que se não tiver, que acabar com férias de 60 dias é atacar o combate à corrupção. Você que tá lá na frente combatendo o crime, para pra pensar. Sem férias de 60 dias pra juiz, o seu trabalho ficaria muito prejudicado, né, da Cunha. Tenho certeza disso que você, meu Deus, parou de trabalhar, você pede demissão no outro dia, não é? Se acabar. E que, e que, se não tiver férias de 60 dias, vai ter uma aspas, diáspora. Todo mundo vai sair do Ministério Público e do Judiciário. Falou, não tem férias de 60 dias, irmão. Todo mundo vai cair fora. Só vai sobrar umas ralé lá do direito pra querer salário de 39 mil reais. Porque sem férias de 60 dias, não vale a pena ser juiz nem ser promotor. Se é antiprivilégio, eu sou apartidário. Eu não sou político, talvez um dia vire, mas assim, eu sou pelo certo. Pelo certo, pela boa gestão, pelo trabalho, pelo suor. E privilégio não é suor, privilégio é uma mata de playboy. Playboy tem que se fuder. Playboy que eu digo playboy político, né, o safado, né? Mais de 8 mil juízes recebem 100 mil, 100 mil, 100 mil reais por mês. Teve um juiz do TJ... Mas o teto é 39. É, pois é, né, o teto. O teto virou piso. O teto virou piso. É a partir de 39? É a partir de 39. 65% dos juízes brasileiros recebem mais do que isso. Ministério Público, mesma coisa. O senhor não tem medo de represálias? Já fui atropelado, já tomei garrafada na cabeça. Medo de nada, né? Pra cima deles, né? Tudo que podiam fazer... É que pra cima deles é meu, mas é pra cima deles, né? Tudo que podiam fazer, meu amigo, não vai ter juiz que vai fazer. Já teve, já teve operação de Ministério Público, já teve julgamento. Conta mim, nunca acharam, não fiquei... Faltei ficar pelado na frente do juiz. Mas nunca acharam nada e nunca vão achar nada. E mais, quando fala, ah, mas e privilégio de deputado? Primeiro dia de mandato eu apresentei projeto pra acabar. Fala, ah, só fala de Ministério Público, só fala de Judiciário e não só apresentei projeto pra acabar, né? Porque não é só, ah, eu só vou abrir mão quando acabar de todo mundo. Nunca encostei em auxílio moradia, nunca encostei em carro oficial, motorista, nunca passei um centavo de restaurante em cartão de dinheiro público, de gasolina, zero. Todos os deputados petistas, todos os deputados bolsonaristas passam. E eu abro mão de tudo, porque acho que é imoral num país com tanta pobreza como o Brasil, o sujeito tem o direito de passar todas as contas dele. Não peguei auxílio mudança, 30 pau é o auxílio mudança de um deputado. Ele pega na entrada, pega na saída. Se ele se reeleger, ele pega de novo. Por quê? Porque sim, é o auxílio mudança, mas ele vai pegar 60 pau na entrada e 60 pau na saída do mandato. Nunca peguei nenhum centavo desse dinheiro, porque não tô na política pra ficar rico, não tô na política pra encher meu bolso, eu tô pelo que eu acredito e preciso dar o exemplo. Se eu tô falando que é pra abrir mão, faço doação de parte do salário todo mês, se eu tô falando que é pra cortar privilégios de todo mundo, eu vou cortar onde eu já posso cortar, o meu. Perfeito. Começa na carne, né? E o que eu escuto dentro da câmara quando eu faço isso, sabe o que que é? Um, ou que eu sou otário, falando tá aí, você tá eleito, tá dentro da lei, você pode fazer isso, você pode pegar, tá lá, pega lá. Você é o trouxa, por que você não pega? Você é otário. Ou que sou populista. Ah, você faz isso só pra propaganda. Você faz isso só pra se aparecer. Vamos supor da cunha que eu não acreditasse em nada disso, que eu fizesse isso pra aparecer. O que que o povo tá perdendo com isso que eu tô fazendo pra aparecer? Nada, nada. Qual que é o grande prejuízo que eu tô causando pro povo? Ah, olha só da cunha, eu tô me aparecendo aqui, preservando 50 mil reais do seu dinheiro, viu? Haha, eu sou cuzão pra caralho, hein? Tô fazendo isso só pra aparecer. Kim, o real motivo da PEC 3220 é angariar mais cargos comissionados para fortalecer a classe política? Eu acho que sim. Eu acho que o Bolsonaro mandou nessa intenção. Porque ele mudou. Hoje, só pode ser cargo comissionado um cargo de chefia, um sujeito que vai gerenciar, que vai dar. Porque quando você disputa uma eleição, no final das contas, você tá perguntando pra população que rumo que você quer tocar. Você quer gerir o país como? Povo. Você quer gerir desse jeito. Beleza. Então, eu tenho cargos políticos pra indicar, eu tenho um secretário pra indicar, eu tenho os assessores do secretário pra seguir naquela linha. Muito bem. O que a PEC tá mudando, e isso eu discordo plenamente, uma das principais coisas, é pra além daquele cargo de assessoramento e pra além daquele cargo de chefia, eu poder nomear um cargo técnico também. Perfeito. Então, peraí. Eu vou acabar com o concurso público de um cara que mantém uma estrutura de Estado. Você vai acabar com o corpo do Ministério. Que é qualificado pro Ministério da Saúde pra manter as políticas que já são feitas no passado, pra instruir o novo cara que chegou, pra ajudar com assessoramento. Porque o cara que é técnico, e eu tenho muito contato com os técnicos da Câmara e dos Ministérios, são caras excelentes, são caras muito qualificados, que entendem muito daquilo que estão falando. Cada comissão temática tem um corpo de técnicos pra auxiliar o deputado. Perfeito. E são caras muito bons. E são caras que você dá o tom político. Se eu chego na... Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, sou titular. Se eu falo pro cara, olha, eu pessoalmente tenho uma visão, e nem todos que... A maioria são do direito, quem é da Comissão de Justiça, mas outros não são. E os que não são, ele fala, olha, esse projeto, eu tenho uma percepção política de que ele é inconstitucional. Faz um parecer dizendo que é inconstitucional. O cara é um técnico, o que ele vai fazer? Um parecer dizendo que é inconstitucional. Perfeito. O cara fala, não, eu acho que tem a percepção que é constitucional. Faz um parecer falando que é constitucional. O mesmo técnico vai fazer, pode fazer pra dois deputados diferentes. Um parecer dizendo que é inconstitucional, o outro dizendo que é inconstitucional. É esse o funcionário do técnico. E não é... Perfeito. Por que que eu vou... Ele não é partidário. É, por que que eu vou, por exemplo, um porteiro, um porteiro do ministério, por que que eu vou abrir por um cargo comissionado e não por concurso? Que visão estratégica, política, eu preciso incutir no porteiro? É por cabide de emprego. É só pro cara poder nomear um amigo. Você não acredita que essa reforma administrativa não irá submeter a conduta do servidor para atender interesses exclusos? A estabilidade não é uma forma de garantir que o servidor cumprirá a lei independente de agradar seu chefe político? Eu defendo que se mantenha a estabilidade com análise periódica de desempenho. As pessoas às vezes confundem estabilidade com o sujeito com proteção de servidor vagabundo, servidor corrupto ou servidor que não vai trabalhar. Não é isso. A estabilidade existe justamente pro sujeito não sofrer pressão política, perseguição, pra ele não perder o cargo, caso ele, por exemplo, um dos maiores exemplos recentes disso, o delegado que descobriu a mutreta do ministro do meio ambiente. O que que ele falou quando a gente chamou ele pra depor lá na comissão, pra testemunhar? O que que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, me tiraram da superintendência do estado, mas o caso é meu, o inquérito é meu. Sim, ele leva o inquérito, é super legal. Eu prestei concurso, eu prestei concurso pra delegado, não prestei pra superintendente. O inquérito vai junto. Não prestei pra superintendente. Eu vou continuar... Presidi no feito. Presidi, exatamente. E se ele não tivesse estabilidade, tava fora, tava na rua. Não, deputado, ele não, ele não, isso, ele seria mandado embora, mas ele não tem na movilidade, ele ainda pode tomar. Ele pode tomar uma ripa lá pra Amazônia. Opa, eu já vi o deputado... É o que mais tem a movilidade, né? O delegado federal que prendeu o Duda Mendonça, que à época era marqueteiro do presidente, ele foi e fez a prisão no Marrinha de Galo. Dias depois, ele saiu do Rio de Janeiro pra Amazônia. Ouvi falar nisso aí, confirma aí, os estudiosos confirmem, mas eu tenho 99%. Por quê? Porque ele não tem... Nós, delegados, a gente, pra trabalhar... A polícia, pra trabalhar firme e pra não ter medo da política, ela tinha que ter três garantias. Irredutibilidade de subsídios. Inamovibilidade. E... Esqueci o último. Mas assim, o que a gente apanha muito é na inamovibilidade. Porque a ferramenta é transferência. Pô, você é delegado, tá fazendo um monte de operação, tal, não sei o que lá, tal, 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 tal. Vai pra PQP. Vai pra administrativo, vai pra Zona Leste. Quando começou o canal Delegado da Cunha, a gente... A polícia tá muita bronca, é meio a meia brava, né? Mas a gente acostuma. Mas tinha feito um grande trabalho, tudo, por divergência política de quem ganhou governo ou não. Fui parar na Zona Leste. Lá no fundo da cidade de Tiradentes. E aí, pô, foi uma benção na minha vida, porque eu aprendi... Eu me envolvi muito com a comunidade, né? Mas... Eu trabalhava há 15 minutos na minha casa, passei a trabalhar uma hora e vinte pra eu voltar. E assim, enfim, né? Isso acontece bastante. Por isso que eu defendo a estabilidade com análise periódica de desempenho. Então o cara que falta... Ah, o servidor não tá indo trabalhar. Esse tem que ir pra rua. O cara que é pilantra, esse tem que ir pra rua. O cara que não trabalha, vai lá e fica lá enrolando, coçando o saco, também vai pra rua. É isso que eu defendo. Que você tem a liberdade, o sujeito tem a liberdade pra trabalhar. Certo. Então ele tem a sua autonomia pra trabalhar. E ao mesmo tempo, o ruim cai fora. E se a gente fizer... Porque quem trabalha certo não precisa da estabilidade. Se eu trabalho certo, pra que eu preciso de estabilidade? Entendeu? Você tem um processo de demissão. O Estado também demite, o deputado sabe. Mas demite com processo administrativo, com contraditório, ampla defesa, um, dois anos de processo e tal. Isso é o que se entende por estabilidade. Essa dificuldade em demitir. Se a gente pegar o funcionalismo público americano, um policial pode ser demitido ou pedir demissão em cinco minutos. Apesar de ser funcionário público. Então assim, o que eu entendo? Quem não deve, não teme. Então assim, não é que tem que perder a estabilidade. Mas quem não pretende praticar crime, fazer erro, pretende trabalhar, não precisa ser protegido por uma estabilidade eterna. Né? Sim, claro. Passei, não sou mandado embora nunca mais, agora não preciso trabalhar. Não dá, né? Claro, tem que ter uma porta de saída pro cara que é ruim. Não, mas a porta de saída é travada, ela tem que ser rápida. Entendeu? Então assim, uma sugestão. Isso foi feito na polícia. Eles alteraram na época a lei orgânica da polícia civil e criaram um negócio chamado Via Rápida. Que era um processo administrativo. É um processo administrativo com procedimentos com menor intervalo de tempo. Pra caso um policial criminoso tenha feito alguma coisa errada, a polícia consiga demitir ele rápido. E não tenha que aturar ele na corporação há muito tempo. Então essa Via Rápida cabe pra qualquer funcionário vagabundo, né? Sim, você já afasta o cara e aí terminou o processo e mandou o cara embora. Porque o difícil é você ter um cara vagabundo e demorar três anos de processo pra mandar o cara embora.